E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Voltamos com o oitavo vídeo do detonado de Dark Souls, zerando com a classe Sorcerer. Esse pretende ser um guia da melhor maneira de zerar, a melhor maneira de upar com quem começa jogando com a classe Sorcerer. E tinha ficado combinado que íamos para Saint Fortress. E muitos dizem que o jogo começa a partir deste momento. Aí começa a dificuldade real de Dark Souls, é... Saint Fortress, cuidado para não pisar nessa armadilha. Vou explicar porquê. Olha aí. Eu vou fazer um esquema para matar ele sem atacá-lo. Usando a própria armadilha. Vocês viram que saiu várias arabatanas, várias flechinhas deste buraquinho. E é isso que a armadilha faz. Tem mais um. Não se enganem. Esses bichos são traiçoeiros, são fortes pra caramba. Seria melhor eu passar correndo por essa parte, mas eu decidi mostrar mais ou menos como que é para matar esses bichos. Esses lagartos gigantes. É o lagarto urbano. É o homem serpente. Não lagarto, é uma serpente. Tomar bastante cuidado para não ser atingido por essas forças. Vou passar correndo. Vou passar correndo. Vou tentar não matar nenhum desses lagartos, o mínimo possível. Passar rápido. Tem um que fica atacando essa magia chata. Vou defender... Opa, está atrás de mim. Beleza. Se ele estivesse atrás de mim, eu usaria justamente essa armadilha para matar o homem serpente que veio atrás. Mas como ele morreu para a foice, acabei me aproveitando disso. Vai aparecer um homem serpente aqui na frente. Já vou dar um ataque. Não pegou. Mas esse tem que matar de qualquer jeito. Essas pedras vão ficar caindo intermitentemente. Sempre no mesmo intervalo de tempo. Só esperar ela cair e já sair correndo. Ótimo. Vamos subir. Matar esse rapaz. Sai da frente que está vindo outra pedra. Uhul. Consegui. Vamos pegar o nosso segundo anel. Ring of Steel Protection. Este anel tem como característica proteger de ataques físicos. Mas ele não é muito bom, não. Não recomendo muito, mas como é o único que nós temos por enquanto, vamos utilizá-lo. Mais uma vez vamos usar a armadilha a nosso favor para matar este homem serpente. Tá quase morto. Tá quase morto. Tá quase morto. Tá quase morto. Beleza. De boa, né pessoal? Eu sei que... Esse é o pesadelo de muitos dos jogadores de Dark Souls. Justamente sem Fortress. Mas por ter passado tantas vezes, por ter morrido tantas vezes nesses labirintos doidos dessas pedras desses homens serpentes, eu virei praticamente um expert pra passar desse martírio. Espera aí. Esse é o primeiro Mimic. Este, na verdade, não é um bolo convencional. É uma armadilha. Vocês vão ver porquê. A diferença dele pro normal é essa corrente que ela vem pra frente. O normal, a corrente vai pra trás. Pra vocês já saberem diferenciar. Vamos lá então. Vamos matar o Mimic. E vai dar um item relativamente bom pra nós. Ele é muito forte. É meio desproporcional a força dele pra os outros inimigos. Mas já era. De boa. Ele deu uma Lightning Spear. Eu vou equipá-la. Porque ela é uma ótima arma. Por ter o atributo de Lightning também. Tem 144 de ataque físico e 144 de Lightning. Cadê? Não equipei. Agora sim. É boa pra caramba. Boa pra caramba mesmo. Eu aconselho você fazer um esforço e tentar matar esse Mimic. Provável que você venha a morrer algumas vezes pra vários Mimics durante o Dark Souls. Isso eu já vou avisando. Às vezes você tá distraído, vai abrindo os baús sem olhar direito. Tá. Esse é o mecanismo que controla pra onde que estão indo as pedras. Vamos dar uma empurrada pra frente. No sentido anti-horário. Pra ele já abrir uma passagem que vai ser extremamente importante no futuro. Vai ser uma passagem que vai servir pra libertar o nosso segundo mestre de magias. O Big Hat Logan. Ele que vai vender as melhores magias para o nosso mago. Para o nosso mago virar um deus das magias. Deixa eu dar uma recuperada no sanguinho. Passar correndo. Ok. Nossa. Esqueci de equipar a arma. Bem. Ó o perigo. Eita bicho perigoso viu. Vai pro inferno. Pensei que eu ia morrer. Muito bom, muito bom. Recuperar o sanguinho novamente. Toma muito cuidado. Nesse momento. Por quê? Olha quem tá ali do lado. Fazendo barulhinho de cobra. Nunca vá direto. Porque a chance de cair é muito grande. E cair morreu. Se cair tem que voltar lá de Undead Parish de novo. Fazer todo o caminho novamente. Tomara que eu não venha morrer. Olha isso. É muito difícil morrer se... Fizer tudo certinho do jeito que eu tô fazendo. Ih, já vim direto... Na fumaça. Aqui os gigantes. Eles que ficam tacando as pedras. Ficam enchendo o saco. Subir direto pelas escadas. E... Cair bem nesse lugar. Acende a bonfire. E já temos um pouquinho de paz novamente. Gente... Uou... Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte de Sand Fortress. Espero que vocês tenham gostado. E... Na segunda parte de Sand Fortress... Vamos matar o Golem. O gigante Golem. E depois... Não sei ainda o que vamos fazer. Fica como surpresa, tá? Grande abraço a todos. Falou. Até mais. Tchau.